As doulas são mulheres que auxiliam gestantes em todo o período da gravidez, durante o momento do parto e também no pós-parto. Elas são responsáveis por apoiar, fazer recomendações, guiar a gestante conforme o programa de parto e acompanhar o desenvolvimento do bebê. Nos últimos dias, o assunto veio à tona e virou polêmica na Assembleia Legislativa, que pode barrar a presença das doulas nas salas de parto. Veja mais detalhes na reportagem de Natália Carvalho. Está sendo discutido desde a semana passada na Assembleia Legislativa do Piauí o pedido de revogação da Lei nº 7.750, de 2022, de autoria da deputada Tereza Brito, que estabelece o direito à gestante em ter uma doula no ato do parto humanizado. O pedido foi feito pelo deputado Marden Menezes. Ele afirma que a atuação não regulamentada de doulas pode trazer risco à paciente e retira a autonomia dos médicos obstetras. De quem é, de quem seria a responsabilidade civil e criminal por atos praticados por esse trabalhador, já que numa equipe médica há responsabilidade dos servidores que são contratados, que são prestadores de serviço, que têm vínculo empregatício com o hospital. E sendo, havendo a participação de um profissional que não tem nenhum vínculo empregatício com aquele hospital, que não é servidor, que não é funcionário, de quem há responsabilidade civil e penal, criminal por eventuais más condutas. A autora do projeto defende que já há uma regulamentação do trabalho das doulas e entende como imprescindível a presença delas no combate à violência obstétrica. Em momento algum, a lei de humanização do parto, que é bem clara, é a lei de humanização do parto, tira a autonomia do médico. Pelo contrário, tudo é fundamentado em um diagnóstico clínico. É uma lei ampla, uma lei que protege realmente a parturiente, a gestante. Então, essa é a apelação. Primeiro foi o fato de demonizar a lei, colocando que a doula era uma parteira. Depois, e colocando como se fosse a lei da doula. Não é a lei da doula, é a lei de humanização do parto, onde tem vários profissionais, uma equipe multidisciplinar que possibilita esse acolhimento, esse acompanhamento total, mais amplo, da gestante. A lei 7.750, ela mesma estabelece o limite para a atuação da doula. A doula, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, em diversos documentos oficiais. Estamos reconhecidas também na classificação brasileira de ocupação, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, dizer que a doula é uma figura que está vindo do nada, se inserindo agora dentro dos hospitais, maternidades, ou no acompanhamento das gestantes, é uma inverdade. O Sindicato dos Médicos do Piauí encaminhou uma proposta que altera alguns pontos da lei já existente, que está sendo avaliada pelos deputados. Um dos principais pontos trata da responsabilização da doula por seus atos no momento do parto, deixando ela de ser uma responsabilidade da equipe médica, passando a assumir qualquer eventual risco. Infelizmente, nós não pudemos abrir mão da nossa responsabilidade como médico, do nosso ato médico, nosso ato obstétrico, e delegar para terceiros, que terceiros venham interferir, trazendo plano de partos e técnicas, interferindo, porque a responsabilidade é nossa. E ali tem risco de morte para a mãe, para o feto, para a mãe ou para o feto ou para ambos. O binômio mãe fetal fica em risco. Outra coisa, outro impasse, dentre outros que tem na lei que nós não concordamos, é a cobrança no Sistema Único de Saúde por par das doulas, que a lei autoriza as doulas a cobrarem nos hospitais públicos. E o SUS foi uma conquista do povo brasileiro.